Fala galera! Beleza? Começo com mais um vídeo desse vídeo aqui Trazendo pra vocês a nossa série do lixo é um luxo Vamos lá pra mais um videozinho Vídeo anterior eu comprei o escritório, né? Comprei o depósito, fiz algumas missões também Hoje a gente vai tentar encher ele, beleza? Vamos aqui comprar joias Mas aqui gasta um dinheirinho Tomara que compense no final, né? Eu não sei se vai dar pra gente encher o depósito hoje Hoje Falei estranho, mano Hoje mais a gente vai tentar encher o máximo possível pra gente tentar vender ele, beleza? Então vamos lá Só que para o térreo, né? Não vou vacinar de novo Vou pôr o telhado e depois pegar o paraquedas e morrer Eu tô solo na sessão, isso vai ser bom Antes que me pergunte Eu acho que não tem como, tipo, eu fazer essas missões na sessão privada, cara Então tem que ser na pública mesmo De boa, né? Já deu ali o local das joias Vamos atrás dele Não tá tão longe, não Só não gosto quando fica em movimento Que fica meio difícil pra mim tirar Mas de resto, tudo bem Vamos lá Tomara que essas joias aí sejam valiosas, hein? Porque... Preciso de dinheiro, ó Tô quase falido, mano Falta pouquinho pra gente chegar Eu acho que tá em movimento, hein? Tá muito suspeito isso, né? Esses dois caras aqui parada Ai, policial sabia, mano Tava muito suspeito Tava muito suspeito Beleza, já matei mesmo Desse lado, vendedor de Durói Gente, sai daí agora Beleza, vamos embora Vai ter que levar pro depósito Sai daí, seus guardinhas É, eu vou ter que despistar a polícia com isso daqui Pelo jeito, né? Vamos então embora Isso daqui é uma... Rapidez que eu vou te contar, hein? Olha esse NPC, mano Eu odeio esses NPC do GTA Ele só atrapalha Na moral Sai, polícia Podia ser uma van mais rápida Tomar um do tipo, né? Porque olha isso, mano Muito lento Vamos, cabelo Não racha, hein? Ó O caminhão corre mais... Ah, não Tá de brux Olha isso, mano Ah, essa polícia é muito chata Deixa eu ver se tem como Lester Deve ficar muito agradecido Mano, a polícia tá pior que os caras nas corridas, velho Cês tão vendo, né? Tem como ligar pro Lester? Ok, ok Eu vou te dar de problema Não tem problema Essa missão eu quero entregar de boa, mano Na próxima eu não vou ligar, não Sei que é meio zoante fazer isso Mas é irritante essa polícia, cê viu? Tá pior que os caras nas corridas Mas de boa A verdade, eu não vou falar tão alto nesse vídeo Que minha boa está zoada E o meu cachorro tá puto comigo Ah, finalmente Estamos chegando aqui já Eu dei aquele corte maroto Porque esse veículo é muito lento E o meu cachorro não quis parar de latir Então, pra não atrapalhar muito o vídeo Eu dei o corte Que eu acho que é até melhor Por causa que é meio chato, né? Eu só vou acelerando aqui de boa Só entregar mesmo Não tem muito o que fazer Vamos ver aqui Quantos vai valer essas joias, né? Eu acho que o nosso depósito já tá com valor de quase 100 mil, né? Aí, eu tinha falado que não ia valer nem 150 Mas vai valer eu acho que 150 pra cima, hein? Vamos lá então entregar E aí, estamos chegando aqui Quase o trem pra parar Já pensou eu passo ali Sei lá, mano? O carro buga e para o trem Me mata Eu ia ficar muito chateado Mas, beleza Caixa entregue Vamos aí ver Quantos que tá valendo o nosso depósito A gente ganhou um Opa Aí a gente ganhou um XPzinho bacana ali, né? E também o nosso depósito Tá ali, ó O valor Tá 145 mil, galera Já é um bom começo, né? Falta um certo tempo ali Pra mim pegar a mercadoria Então, vamos aqui vender nossos carros Tornados que a gente tem na garagem, né? Eu falei que eu ia vender em office Só que eu fiquei até com preguiça de fazer isso Então, nem fiz Vamos vender aqui O bom é que esse carro aqui vai ser praticamente o valor De uma caixa, né? Que a gente vai comprar aí Então, vamos aqui vender Cadê? Olha aí 17 mil praticamente o valor, né? Então, é bom pegar esses carros e vender, né? Eu acho que eu tenho mais quatro ainda pra vender lá Depois eu vou fazer isso de boassa Vamos aqui pegar nossa moto Mecânico Beleza Deixa eu sair em primeira pessoa Vamos, cara Vou mandar de moto, né? Me abate Tô com saudade Mano, quer ver que eu vou ficar aqui nessa rua E vai deixar lá na outra? Vamos ver Cadê? Ah, moleque Agora sim Aprendeu a trabalhar Vamos lá pro nosso escritório Pegar uma nova missão Não sei se essa daqui vai ser a última, né? Mas está quase cheio já Vamos lá então O bom é que é bem perdido nosso apartamento, né? É só eu sair de lá Travessar a rua e já cheguei E a nossa sede também fica pertinho, mano É isso que eu gostei Faz tempo que eu não ando de bate, hein? Beleza, cara Tomara que a gente consiga fazer os golpes de boa, né? Se der uns 200 mil Já está valendo muito, hein? Que a gente vai lá pros 600 mil, né? Contando com nossas mercadorias aqui E o dinheiro da Rockstar Eu não sei por que eu vim nesse daqui, né? Olha aí O que eu falei É só atravessar a rua que já chega E aí, galera Sempre tem essa galera aqui, né? Nossa Beleza Vamos subir aqui E, cara Tomara que essas Novas caixas aí Dê um bom dinheiro, mano Vai logo pra 200 mil Eu vou ficar muito feliz, né? Ah, intercompensa, hein? Intercompensa comprar O depósito pra fazer esse daqui É missão fácil Se você tiver alguém com você Fazendo Na sessão Onde só tem você e seu amigo, mano É de boa Pra você ganhar dinheiro, né? É meio trabalhoso Mas No fim compensa, né? Vamos lá Acessar um site Ninguém vê a minha senha Os caras tudo safados, mano Ah, vamos aqui depois Pegar a exportação de veículos Eu quero muito fazer isso Só que vai demorar um pouco, né? Olha só Espaço livre 38% Beleza Eu coletei 4 vezes Mas eu mostrei só 3 em vídeo, né? Porque a última Eu fiquei muito pistola, cara Então eu resolvi Nem pegar, mano Vamos aqui pegar Comprar mais 3, né? Metais preciosos Isso aqui vai dar uma boa grana, hein? As joias já deu uma boa Então isso daqui vai dar uma boa também E pelo jeito Isso daqui vai ter muito cara, né? Olha o nosso dinheiro como que já tá Eu preciso pegar um dinheirinho aí Porque senão daqui a pouco Eu não faço mais essas missões Vamos aqui Pro térreo Tomara que seja um local perto também Mano, minha voz tá falhando, velho Tá meio ruim de Falar aqui Tá tensa Minha garganta meio zoada Então Se as vezes falha aí É por conta que tá zoadinha Fica sua aí Tá na onde? Tá, não tá tão longe não Beleza Vamos lá Sai da frente, infernos É, moleque A gente já evoluiu bastante Leu 27 com escritório Sede motoqueiro Depósito, apartamento Tá bom, né? Tá bom Pra quem aí Tá começando aí Então Eu dei quando tá em movimento Deixa eu puxar aqui Jogo minha micro SMG O que? No O cara pode descer daí Por favor Você foi o cara que pegou? Vai, corre Agora esses NPCs Vai logo Sai daí O que? Esse NPCs só atrapalham Tá, entra, entra Beleza Já peguei Esse aqui vai dar um dinheiro bom, hein? Ah, vai vim cá, né? Vou descer do carro aqui Mano, ah tá Eu preciso pegar mais bala Vem Ameaça aí está muito baixa Ui, os cara é brabo Galera, os cara é brabo Sai Toma, trouxa Ah, agora você corre, né? Ele viu que os amigos dele Iam morrer ali Beleza Vamos pegar daqui e ir embora Eu não sei se daqui É a prova de balas Eu nunca roubei um carro desse Pra testar Pra falar a verdade Vou testar agora E cadê os carros dos malucos? Sumiram tudo já Tá vindo mais Então vem É, eu acho Não é prova de bala não Puta, o que? Ai, me mataram Não, não Fica na sua, rapaz Nossa Morre Não é isso, mano Se eu ficar parando Pra matar esses caras Vai demorar muito Vamos embora, vamos embora Vai, cara Ascelera isso daí Não me atrapalhe Isso daqui também Tem uma lerdeza Que eu vou te contar, hein? Tudo bem Que é pesadão Mas, ó Agora eu quero ver, hein? Ninguém apareceu na frente E agora pegou uma velocidade boa, hein? Agora salvamos Quero ver segurando também Descida aqui E o bicho corre, hein? Ó Vamos ver como é a primeira pessoa Ah, isso daí é top pra ver, hein? Dá pra ver certinho, ó Nossa senhora Beleza Vocês viram, né? É quase 90 o máximo dele aí Aí, ó Agora o bichinho pegou uma velocidade legal Antigamente Quando eu corri atrás daqui Não era tão lento, não, mano Parecia que os caras usavam Nitro Beleza Estão quase chegando Eu acho que ainda vai dar pra gente pegar Mais uma caixa de mercadoria, mano Quase certeza Tá Chegamos aqui De novo esse trem passando Vai tá me irritando Beleza Entregue Eu não vou fazer outra missão Porque eu acho que já encheu Vai Eu acho que encheu Ou não Bamba Entregue Olha isso, mano É, não foi muito alto não o valor Foi praticamente 40 mil, né? Será que tá cheio o nosso depósito? Vamos ver aqui Ahn Tá quase cheio, né? Estoque Falta mais três caixas, galera Falta mais três caixas Mas eu vou pegar, vai Vamos pegar essas três caixas? Vou lá daquele corte maroto novamente Vamos pegar mais três caixinhas Beleza Belezinha Vamos lá Troquei minha roupa Vocês estão vendo aí, né? No inventário ali Na opção de gerenciar Tem como colocar vários trajes legais Resolvi colocar esse Pra mudar um pouco, né? Vamos entrar aqui E pegar as últimas caixas Hum Agora é as últimas mesmo, hein? Beleza Comprar aqui Vocês estão vendo, né? O depósito pequeno Dá uma boa grana até, mano Depois a gente vai fazer uma conta aí, né? Porque Eu quero saber Quanto dinheiro a gente começou A fazer isso Pra ver Quanto a gente vai lucrar Nessa daqui Beleza? Então vamos lá Pegar essas muambas Entregar E também vender, né? Vamos vender elas Eu acho que vai ser muito longe Pra vender Então vou deixar pro próximo vídeo Na verdade nem sei quantos Quantos minutos já deu esse vídeo Mas Eu acho que ficou longo, né? Não sei direito Mas vamos ver Vamos ver Cadê o carro que eu deixei aqui na frente? Já roubaram meu carro Tá, vou pegar aqui minha moto de novo Olha a tua boca O cara vem falar no meu ouvido, mano Aff Minha moto vai ficar pra cá Opa Deixou aqui num beco Beleza Vou comprar uma nova moto depois A Akuma Vou fazer uma Pega na parte de moto, mano Agora sim Tô aparecendo aqui Mercenários, mano Na moral, hein? Tem muitos trajes legais aí Pra deixar Então eu peguei esse Depois eu troco até Vamos lá Em primeira pessoa mesmo Cliquei na moto Eu acho top, mano Fala que não fica top Só no grau, hein? Você é doido, moleque Aqui é muito piloto Cara, eu tô vendo que minha voz tá falando muito Então desculpa aí Realmente tá difícil aqui de gravar Mas vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa série Porque eu já Já não posto vídeo Então é bom Eu voltar com o canal ativa, cara Vamos lá É um pouco longe, né? Pelo jeito essa missão aqui vai demorar um pouquinho Aí tomara que não é que a nossa trollagem Vou virar aqui, ó Fica bem mais fácil Nossa É que eu queria ensinar vocês Pra nunca ir na contramão, né? Porque vocês viram é o que acontece Ah, é um acidente feio, mano Acidente feio aqui Agora sim Já estamos na nossa mão certa Agora a gente pode acelerar o máximo Com licença, gente Tá meio longe, hein? Nisso eu não fico bravo, mano É só dizer que aquele carro que voa É ser GG Mas no começo é triste Tomara que tenha um tiroteio legalzinho, né? Pra não ficar muito nisso daí De ficar buscando, entregando Buscando, entregando Acho meio chato Injoativo, né? A gente tá quase level 28 Isso é bom E vamos lá, mano Passar aqui Eu tenho que treinar minha mira também Fazendo sobrevivência É uma forma muito boa De melhorar a sua mira, né? Eu nem sei quanto isso que tá Deixa eu ver aqui Só deixa eu terminar de fazer essa curva Beleza Ó, nosso tiro tá Um quadrado Quase não por segundo quadrado ainda A gente precisa melhorar muito isso, mano Então Logo, logo Vou fazer sobrevivência aí Porque ajuda demais Atirando na cabeça Então é bom fazer sobrevivência, cara É muito bom E vamos lá que já estamos chegando E já chegamos praticamente Eu acho que vai ter alguma polícia aqui Quase certeza Opa Ah, não, mano Tem que procurar isso Vocês estão de brinque, hein? Pera aí Tem como assim? Tem 3, velho Esse daqui tá muito troll, hein? Sabia que esse troll lá é isso Vamos naquele lado de longe? Não, vamos lá mais perto Na ver... Mano, é muito confuso isso Parece que tá perto, mas não tá, né? Vamos nesse daqui mesmo? Parece que o negócio tá perto, mas tá longe Eu acho que agora tá chegando, hein? Não tá nada Ah, tá de sacanagem isso, hein? Eu voltei pra cidade E tem 3, né? Agora eu não sei se a gente vai ter que pegar os 3 Mas... Ali Hum... Hum... Deixa eu ir na melhor parte, mano Olha isso, mano Eu não tenho a minha atira Foda que eu tô com a moto Para aí, cara Matei Boa Opa Calma cá O bom que a gente tá pertinho do nosso Olha aqui Que boa, mano Essa missão deu boa porque ficou do ladinho Só falta ter que pegar mais outras, né? Aí vai complicar Mas de boa, mano Se for só isso, GG Deixa eu ver Mamba entregue, quase upamos de level Agora o nosso depósito Olha o valor 240 mil O que é isso?